E aí, família, calistenia, Anderson Magalhães, mais um dia. Era para girar de novo, viu? É, para girar de novo. Mas volta na base. Balança e bordo. Volta na base aí? Balança e bordo. Balança e bordo. Qual é o nome desse exercício? Balança e bordo. Balança e bordo, né? Para mim é um simulador do surf aí. Do surf, é. Sem dúvida. Surf, escape. Esporte radical, hein? Eita, pô, cabelo. Bora acertar uma, cabelinho, vai? Eu quero dar uma para virar aí. Tem que acertar uma para poder não fazer feio aqui, porque você também, né? Já está há muitos anos fazendo isso aí, né? Eu acho que é o meu terceiro treino, né? Fazendo isso daí, né, cabelinho? Segundo. Segundo, né? Pronto. Segundo. 15 anos de surf. Segundo treino. Bora. Vira na base sem girar, pô. Só pulando, pulando. E aí? Hoje para lá. Pulando. Pulinho. Ah, pulinho? Pulinho, vai. Para eu ver, pulinho, pulinho. Pulinho dá para... Que é mais difícil. E a entrada como sempre é aquela, né? A mesma entrada, né? Uou! Bora cabelo. Pulinho, pulinho, pulinho. Vai, chama. Vai, chama. Pulinho. Eu ia fazer a capa do vídeo. Abre aí, abre aí. Cabelinho, abre aí. A capa do vídeo, ó. Ei. Cabelinho quebrou o simulador de surf. Eu ia botar aqui, velho. O subverteiro, eu ia botar aqui antes. E aí, soltei lá atrás, né? Antes eu não vi, velho. Olha, ele viu. Olha, ele viu. E eu soube, gente. Olha. Enquanto eu estava fazendo aí, tu ia estar com ele para girar. Você estava alimentando o movimento para pisar no meio da bicha, velho. Para pisar no meio da bicha, velho. Não, mas assim, mas assim. O que eu vi no passo e abri, velho. O lance do lance da prancha, pô, é para fazer a variação mesmo, pô. Mas assim, mais uma hora ou outra. Mas cai de banda, pô. Assim, ó. É. Mas eu caí de banda, pô. Não caí de frente. Eu caí assim, ó. Qual a diferença desse maior para esse aqui, Anderson? Você cai assim, pô. Qual a diferença desse daqui para esse aí? Assim, ó. Você cai assim, ó. A chance dele estar lá no meio é muito grande. É grande. É dependente, pô. O meu pé caiu assim. E outra, se eu botar uma madeira dessa muito grossa, pô. Você não vai ter uma aderência no movimento, velho. Ela tem que ser dessa espessura mesmo do treino, velho. A diferença é já mesmo. Porque esse aqui tem freio. Esse aqui não tem freio, velho. Mas esse aqui pequenininho. Não, esse aqui não dá para segurar, não, pô. Muito pequena a base. Não, ele não dá para a diferença, velho. Do grande para o menor. Não faz não, isso aqui não é para isso. Isso aqui não é para isso. É outro movimento, né? Para fazer, para fazer é esse daqui, ó. E essa técnica aí veio de onde aí? Essa técnica dele. Esse daqui é mais para o iniciante devido à circunferência dele. É maior. Quanto menor a circunferência, maior o domínio. E aí, né? Quanto maior a circunferência, maior, mais difícil fica o movimento. É mais para quem já é avançado. Entendi. O rolo maior. O rolo menor é para quem está começando. Esse com freio aí é para quem está começando, né? Esse com freio é mais para quem é iniciante também. Com iniciante também, iniciante. E o rolo menor para iniciante. Entendi. Na metade da rabeta, ó. Então, esse aqui já é o mais avançado mesmo. Mais avançado. É o rolo maior. Isso aí. O plástico também é para o seu tempo. E é o primeiro a pagar também, o novo. E o primeiro a pagar o novo. O cara não quis me vender. Eu ia comprar, velho. O W fez duas vezes assim, ó. Eu ia comprar. Girou assim, ó. Girou assim, ó. E tu só ali, hein. Ele fez um assim no meio, ó. Aí saiu. Aí eu falei... Meu Deus do céu, velho. E ele girou aqui, ó. Girou. Aí caiu assim, ó. Vixi. É, filmou? Filmei na hora, no momento exato. É, tá bom. É, não é. É. É, é. Obrigado.